O que que é o guia de preguiçoso? Guia retrátil. A guia retrátil dá gasto de energia? Dá? Não, entendi. Zero gasto de energia. Por quê? O cachorro tá todo momento explorando. Não que explorar seja ruim. A grande diferença é que explorar não dá gasto de energia. Olha aí. É difícil. Obrigado.